Hummm, a triste partida de um dos maiores galãs e astros do cinema mundial. Com certeza vai deixar muita saudade. Oi gente, muita gente triste, mas um galã que parte um grande ator. O Eliota, astro de Os Bons Campanheiros, morreu aos 67 anos. Segundo o site Deadline, ele faleceu nesta quinta-feira, 26, enquanto dormia na República Dominicana, onde estava gravando o longa Dungeons & Wides. O Eliota ganhou destaque em Os Bons Campanheiros, 1990, depois de estrelar o longa Campos de Sonhos, de 1989. O filme de Martin Scorsese, Eliota interpretou o gangster Henry Rios. Em 2005, o ator ganhou o Emmy por seu papel como ator convidado na série Ear. Outros trabalhos memoráveis foram o longa Handball, 2001, Nark, 2002, Profissão de Risco, 2001, Copland, A Cidade dos Tiras, entre vários outros filmes que com certeza você pode citar para mim e ele vai deixar muita saudade. Bloco social, tchau, tchau.